Nós vamos trazer várias startups interessantes aqui para mostrar como está a cena de startups no Brasil. A startup que eu convenci, ela acabou de migrar da AWS para a Azure por causa do investimento do fundo Impact, onde um dos maiores investidores corporates desse fundo é a Microsoft. Então, teve o apoio da Microsoft nessa migração. A gente vai conhecer um pouco sobre a Stack, sobre o produto e como a Pontui funciona. Então, acompanha aí. Bom, meu nome é Fernando Candiani, sou desenvolvedor, trabalho na Pontui já fazem quase dois anos e meio. E a gente é uma plataforma, basicamente a gente é uma plataforma de correção e suporte à produção escrita para qualquer escola ou negócio que envolva a produção escrita. Então, cursinhos, concursos, uma grade, um formato de correção. Então, os principais, a gente trabalhou hoje com os principais vestibulares, Enem, USP, Unicamp, Unesp, Minas Gerais, Paraná também tem. Bom, a aplicação é construída basicamente através de API e a gente tem um back-end central onde responde tanto para a aplicação front-end feita em Vue com o aplicativo feito em React Native. A aplicação back-end é feita em PHP usando o framework Laravel. Bom, pegando o gancho do que você falou aí da arquitetura, assim, você citou que é construído em Laravel, no PHP. Como é que está a facilidade hoje de desenvolver, de contratar desenvolvedores com PHP, com essa plataforma, principalmente na região de vocês? Ah, acabei esquecendo de perguntar onde é que vocês estão. A gente fica sediado em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Bom, sobre o framework em si, a gente está passando por um momento de scale-up, então a gente está começando a escalar o produto e aí a gente está começando a ter que modificar várias estruturas que a gente tinha no começo. Então, banco de dados centralizado, arquitetura de eventos para não ficar um processo síncrono para todas as aquisições, otimizar as respostas enviadas do servidor com menos dados, porque antes a gente enviava dados que não eram utilizados no front, por facilidade, por não ter que desenvolver o novo endpoint para uma nova interface, então, reutilizando endpoints, e aí a aplicação começa a consumir recursos, e quando você está na escala, você tem que já pensar em não consumir tanto recurso. A contratação, cara, é bem difícil, assim, acho que no geral, independente da linguagem, se você quer contratar um cara bom, você vai penar, você tem que ter um processo bem definido de contratação, porque senão você vai acabar no final perdendo dinheiro, porque está caro e, se você não tem um processo bom, você acaba contratando uma pessoa que não é tão boa, e aí você tem que ensinar, ou tem desligamento, e aí você tem que contratar outra pessoa, e assim por diante. Então, é um processo hoje bem doloroso para a gente, porque a gente, como uma startup, não tem ninguém que faz RH, e aí a gente contrata com empresa terceirizada, e aí o processo não é tão perfeito quanto a gente gostaria. Vocês começaram, então, com estrutura monolito, padrão, usando comum em cima desses frameworks, e agora estão quebrando em pequenos microserviços? Como é que está isso? Não, a gente ainda mantém em monolito. O que a gente está fazendo, a gente está limpando e tirando coisas que sobrecarregam o servidor. Então, por exemplo, a gente tem uma área de notificação, que a gente consegue fazer comunicação entre todos os usuários da plataforma. Isso era feito, como a gente tinha uma base pequena, era um fork enviando e-mail por e-mail. Então, hoje a gente tem 40 mil alunos, e você não vai enviar 40 mil e-mails síncronos. Aí a gente está quebrando isso em um hub-sub para fazer o envio de notificação. Mas o monolito, hoje, a gente atende 100% dos casos, e a gente não vê a migração para micro-serviços tão cedo. Time chuto, é mais fácil manter o monolito. Se você tem um banco de dados que está respondendo aí ok, o monolito está tendo muito bem a gente. E você tinha me falado que concluíram a migração agora, vocês migraram por causa de investimento, acabaram migrando para a Azure, por causa de benefícios, programaram para a Microsoft. Vocês estão no Microsoft as startups, então tem outros benefícios. Qual foi o principal desafio para migrar? Ou foi suave? Conta aí um pouco para a gente. Bom, a nossa estrutura não é muito grande. Então, assim, como a gente trabalha com muita imagem e vídeo, o pior processo foi a migração das imagens. A gente usou uma ferramenta da Microsoft para migrar do... A gente estava na AWS e fez a migração para a Azure. Tem uma ferramenta que chama Azcópio para fazer a cópia de imagens, vídeos, etc. Então, isso foi, tipo, um comando que eu rodei, tinha que deixar o computador ligado três dias, porque a gente já tinha dois terabytes de dados. Então, estava lá exibindo para fazer a cópia de cada imagem para a Azure. Acho que isso foi... Isso estava no S3. Estava no S3, mas foi para o... Isso estava no S3. E aí, uma coisa boa que foi que nesse processo de migração a gente já conseguiu corrigir algumas coisas. Então, antes a URL não era da Puntui, era a URL do S3. Então, hoje a gente está com uma URL da Puntui. Então, a gente pode... Por exemplo, vamos para a GCP. Aí fica fácil, porque a URL se mantém no banco, a gente só migra os dados e migra o DNS. Então, antes estava salvo no banco a URL do S3, aquele AWS, S3, etc. E aí, agora a gente colocou tudo atrás no CDN, com a resposta através de um subdomínio da Puntui. E acaba, no final, facilitando... Não deve existir uma nova migração, mas se existir, a gente tem uma facilidade nesse segundo passo. Esperamos que não. Exato. Que a coisa agora avança. Bom, Fernando, e hoje como é que vocês rodam em máquina virtual, estão rodando em container? Como é que está a vida de produção? Bom, a gente só usa Docker no ambiente de desenvolvimento. A gente está... Esse foi um movimento recente de começar a doctorizar. Por exemplo, a gente vai começar a usar feature flags usando split, e eles precisam de reds para fazer caching. Então, a gente vai colocar tudo no Docker Compose para subir para a produção. Hoje a gente não usa em produção Docker, mas é que nos próximos três meses é um dos requirements que a gente tem, inclusive, para parcerias estratégicas. E de rodar um orquestrador, Kubernetes, alguma coisa assim? É, tem o serviço gerenciado lá da Microsoft, uma AKS, se não me engano, que faz a orquestração disso. Então, a gente vai usar esse serviço gerenciado para facilitar. Bom, em termos de team building, de formação, como é que vocês estão treinando, como é que vocês estão se preparando, vocês acabaram de fazer essa migração. Então, é um conhecimento novo, vocês rodavam antes a AWS, não é isso? Isso, isso mesmo. Então, tem que reaprender tudo. Está tirando certificação? Tirou certificações? Está estudando? O time está estudando? Contem um pouco para a gente. Bom, específico da migração, o time inteiro agora vai ter que começar, entre aspas, reaprender. Obviamente que existe uma sinergia entre as clouds, porque são serviços praticamente parecidos, mas é sempre bom tirar uma certificação. Como a gente está dentro do programa da Microsoft para startups, é muito interessante que a gente consegue vários suportes, inclusive certificações para o pessoal técnico. Vida e introdução, como é que vocês estão hoje? Vocês estão no estágio de escalar? Estão no MVP já formatado? Conta aí para a gente o desafio que a pontua vai passar agora. Eu vou falar um pouco de produto e como isso reflete dentro da nossa infra. Nosso produto já está indo para o segundo, para o terceiro ano. Então, 2019, 2020, a gente já formatou, já testou, já validou. Obviamente que tem sempre funcionalidades novas, mas são funcionalidades mais estruturais. Então, é estrutura de organização da escola e dos parceiros. E isso faz com que a gente precise de uma infraestrutura... Reflete, ou seja, a gente está escalando, então a gente precisa de mais ferramentas verenciais. E no ambiente de produção, a gente precisa com que isso seja robusto. Não cair, por exemplo, a gente está usando uma plataforma agora que chama Eleven Works, para fazer a parte de... De post-mortem, metrificação, análise de incidente e até notificação do time de desenvolvimento quando acontece alguma coisa. Bom, então você falou que já estão implementando o produto da Eleven Works. Então, vocês estão em implantação do mecanismo de observabilidade. Isso, exato. Para a gente ter todos os incidentes, identificar a produção ficar down e a gente já ter toda a observalidade. Então, a gente já está cadastrando os Ending Points para ficar observando e com isso a gente tem total observalidade do sistema. Então, aqui ele tem a possibilidade de fazer as marcações da correção. Então, a gente tem a caixa de seleção. Dentro do sistema pontui, cada cor dessa aqui tem um significado. Então, vermelho são correções gramaticais, azul são correções de agente e tal. Eu não sei muito bem, porque é parte mais pegar a gótica. E aí ele tem a possibilidade de fazer comentários com o que, beleza, fazer marcações livres. É basicamente um desenhador em cima da imagem que está atrás e ele consegue até colocar alguns emojis, se ele quiser. Consegue mover as coisas, caso necessário. Escalar. Beleza. Aí ele tem a possibilidade também, um dos diferenciais é que ele consegue fazer a gravação e explicação do processo de correção. Com isso, leva a um aumento do aprendizado e em até cinco semanas a gente consegue, no Enem, aumentar 200 pontos da nota do aluno. E aqui tem a grade. Então, por exemplo, vai 0 a 3 na competência B, 0 a 4 na competência B e 0 a 4 na competência C. E no final, isso aqui chega para o aluno como uma indicação do que ele deve fazer para melhorar. Aí aqui é o screen share do... Vou dar uma aula aqui. Você seleciona a tela. Ele começou o processo de gravação. Então, está aqui. Começou a rodar a gravação. Aí você pode falar e está presurando um áudio normal como se estivesse em uma call do Meet, ou do Teams, ou de qualquer lugar pelo browser. E aí o aluno, no final, a gente pode passar a gravação aqui. No final, ele vai enviar a correção. Isso aqui vai ser feito o upload para a nossa infraestrutura. Gera o vídeo e o aluno recebe. Um exemplo de correção. Um exemplo de correção. O aluno recebe a redação, o vídeo que foi gravado pelo professor. Então, aqui ele tem toda a explicação das marcações que foram feitas. Ele recebe as notas. Aqui a gente está em uma grade ENEM. Aí aqui ele tem a possibilidade de assistir vídeos recomendados para melhorar. Além do processo de correção comentado. Então, o aluno recebeu aqui um vídeo de nove minutos. O processo comentado da redação. Tudo certinho. Ele ainda recebe algumas, o que a gente chama de pílulas, para que ele consiga melhorar em cada aspecto da correção. Então, o que a gente chama de aprendizagem mais personalizada para o aluno, baseado nos erros que ele cometeu. E aí aqui, caso ele queira, ele consegue visualizar as marcações que o corretor fez no texto dele. Aí, como eu disse, cada cor de marcação tem um contexto e ele recebe isso no vídeo da correção. Vocês pensaram em expandir o escopo? Ou o foco está muito forte em redação? Vamos continuar explorando esse tema? Bom, no ano passado, com o início da pandemia, a gente migrou para o processo de correção de qualquer atividade. Então, o que a gente chama de fase de atividades, a escola consegue enviar qualquer atividade para qualquer disciplina. Então, língua portuguesa, matemática, história, geografia. E a gente já está com um projeto piloto para rodar bilíngue. Então, a inteligência artificial vai começar no português, mas já vai ser expandida para o inglês também. E aí, a gente, teoricamente, consegue atender qualquer língua se for validado esse processo. E aí, é só começar a usar as novas línguas. Bom, Fernando, obrigado. Pessoal, vocês viram aí? Pontui, é uma startup inovadora. É um produto muito legal, muito bacana. A gente vai continuar acompanhando a evolução. Quero convidar o Fernando aqui para a gente falar no futuro, quando ele estiver com várias migrações já feitas, como, por exemplo, migrações não, implementações, como ele citou. Está criando uma área de observabilidade. E quando tiver esse AI pronto também, ou pelo menos já em beta, para a gente ver como é que vai ficar. Mas vamos acompanhar a pontua. Obrigado, Fernando. Obrigado a você, Milfom, pelo convite. Muito prazer estar aqui. Até mais, gente. Até a próxima startup.